Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, bom dia a todos aqueles que têm algum tipo de fé em alguma coisa e que se propõe a aprender, não se limita a ficar só no teu conhecimento. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Thialier e eu sou médium Umbandista, desde sempre. Bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda e hoje, o tema ainda gerado por mim, mas eu preciso que vocês comecem a pensar também. Mas enfim, hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre Umbanda é baixo espiritismo? Será? Nesse final de semana eu estava assistindo alguns vídeos aqui pelo YouTube e em um canal espírita, grande até, com bastante inscritos. Tinha dois senhores já, grisalhos, que resolveram dar uma aula sobre Umbanda. E assim, pouca coisa me deixa mais indignado do que o preconceito velado, sabe? Para vocês terem uma ideia, nos comentários do vídeo tem alguns irmãos espíritas pedindo desculpas por aquele vídeo, pois não era aquele o pensamento da maioria dos espíritas. Eu concordo, mas eu não sei se é ou se não é. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona essa divisão? Mais para eles do que para nós. Eles acham que como eles não precisam, já falo sobre isso, de ritual, como eles não precisam de preparação, como lá não se utiliza charuto, como lá não se utiliza forças da natureza, como lá é só se concentrar e invocar, que os mentores chegam e auxiliam. E como lá não vai, muitas vezes, o mesmo público que vai no nosso, que entende a Umbanda como um pronto-socorro, infelizmente ainda, mas existe e a gente sempre vai receber essas pessoas, são todos muito bem-vindos, mas eles se julgam... Ah, e como nós não temos um livro base, alguns livros orientadores, diferente deles, que tem toda a literatura de Kardec. E aí entra uma coisa interessante quando a gente vai falar de Kardec, né? Eles falam muito dos livros, que tem que seguir os livros, a doutrina. Vocês sabem o que eles chamam o espiritismo de doutrina e não de religião? Pois bem, eu sei. E cabe até o irmão espírita que estiver assistindo, se nunca pensou nisso, vai um pouquinho mais a fundo, para você beber da fonte do conhecimento mesmo. O que acontece? Allan Kardec, ou... Hipólite, era um professor universitário, escritor de alguns livros, matemática, enfim. E ele era um positivista. E quem eram os positivistas na França? De novo, vamos para o contexto histórico. Naquela França, após a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, eles expulsaram da França todos os padres, todos os bispos. Por quê? Porque os positivistas achavam que, para tudo, a ciência deveria ter uma explicação. Ótimo. E... também achavam que a religião era uma bobagem. Religião era coisa de criança. Esse era o pensamento dos positivistas. Eis que Allan Kardec, até então, o Hipólite Leão, começa a descobrir os fenômenos das mesas girantes, começa a descobrir os fenômenos dessa comunicação mediúnica, começa a investigar sobre isso, e ver que aquilo tem função, aquilo tem fundamento. E numa Europa, em torno da década de 1850 pra frente, ele começa a ver que em várias partes da Europa, vários espíritos que se comunicavam, traziam uma mesma mensagem, ele começou a ver que aquilo tinha sentido. aí ele começou a escrever os livros, ele escreveu, começou a escrever em 1850, ele tomou conhecimento dos fatos em 1854, o primeiro livro saiu em 1857. Então, os livros começaram a sair a partir de 1857. e tem gente que carrega isso a ferro e fogo até hoje em 2016. Concorda que não tem sentido? Tudo evolui, tudo se transforma? Aí Allan Kardec fala que o espiritismo não é uma religião, fala que é uma doutrina, diz que não é necessário ter nenhum tipo de ritual, diz que... ficou ruim a imagem agora, né? É o sol, mas daqui a pouco já abre o farol. Então, ele disse que não precisa ter nenhum ritual, não tem que ter nenhum preparo pra que aconteçam as comunicações. Por que ele fala isso? Porque ele pensa que isso é uma bobagem. Porque tudo isso tinha na igreja católica, então, então pra ele aquilo é uma bobagem. E aí o espírita, o kardecista, aquele mais ortodoxo, aquele que não consegue enxergar um pouquinho além daquele cabresto do livro, entenda, eu tenho todo o respeito pela doutrina, tá? Na tenda Nossa Senhora da Piedade, o livro base, que todo, que todo médium deveria ler, era o livro dos espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, tá? A referência literária na época era esses livros. Mas ok. Aquele mais ortodoxo, ele não consegue enxergar nada além disso, o que é uma pena e chega a ser frustrante. Mas enfim, aí eles dizem que eles não precisam ter nenhum tipo de ritual, mas eles realizam seus encontros às terças-feiras, às 20 horas, naquele endereço, e quando todos chegam, eles fazem uma prece inicial, depois tem um pedaço da literatura, depois tem a água fluidificada, depois tem a comunicação pra quem quiser ser ajudado, não é um ritual isso? Já pararam pra pensar? É óbvio que é um ritual, embora eles não queiram admitir. E a coisa que dói também demais com relação a isso, é o fato de, quando a gente fala da Umbanda, eles além de terem preconceito, não buscam uma vírgula de conhecimento acerca da religião, e se acham no direito de falar da religião. Não tô falando todos, por favor, me entendam e me perdoem. Eu tô citando aquela linha de pensamento que é semelhante à desse vídeo que eu vi, eu não vou colocar vídeo na descrição pra vocês verem, enfim, porque é uma bobagem tão grande que não cabe. Enfim, lembrando que a Umbanda nasceu em uma mesa cardecista, e quando da manifestação do Cabo Clássico dos Lhadas, ele falou, por que que vocês não permitem a comunicação desses espíritos de índios e de negros que embora não tenham a mesma cultura que vocês, tem sim cultura pra passar. tem muita coisa a ensinar. E assim foi feito, e assim foi fundada uma religião, e hoje, e hoje, outro dia eu ouvi também uma, Tivaldo Franco, um grande líder espírita, falando, que se ele encontra com um médio incorporado com um preto velho, ele iria doutrinar o preto velho. Ah, meu irmão, você não é nem preto e nem velho. Tá de brincadeira. Você acha que a entidade não sabe isso? Você acha mesmo que a entidade não tem consciência disso? Você acha mesmo que a entidade não sabe que trabalha sobre um arquétipo que fala da sabedoria, fala da humildade, fala do perdão? É isso que representa o arquétipo do preto velho. Uma outra coisa, eles tentaram também, de alguma forma, comparar a manifestação mediúnica que ocorre no kardecismo com a que ocorre na umbanda. E é completamente diferente. lá eu diria que o médium ele fica mediunizado só através da psicofonia ou da psicografia. Na umbanda existe de fato a incorporação, a ligação dos chakras. É completamente diferente. Completamente diferente. Pergunte a qualquer irmão umbandista que tenha sido espírita antes. Pergunta como é que ocorria lá a manifestação mediúnica mas ainda assim eles querem eu digo eles gente por favor vou frisar isso não são todos são eu estou me referindo àqueles dois que eu ouvi dando uma aula sobre umbanda e de uma forma velada falando que somos baixo espiritismo. a entidade ela escolhe esse arquétipo para trabalhar para trazer essa mensagem subliminar. Muitas vezes a pessoa quando vai num templo ela vai esperando para ouvir a palavra daquele senhor velhinho como ela imagina daquele professor isso é muito simples de ser entendido para quem tem um mínimo de discernimento e quer aprender tem vontade de aprender inclusive sobre arquétipos de umbanda que é um assunto fascinante então para esses irmãos que falaram esse mundo de bobagens sobre a umbanda eu recomendo a leitura vocês que gostam tanto de ler livros leia Tambores de Angola do médium Robson Pinheiro médium espírita Robson Pinheiro leiam e talvez lá vocês entendam um pouquinho mais a questão do arquétipo a questão da entidade a questão da evolução da entidade do grau evolutivo que as entidades que se manifestam na umbanda apresentam tem muitos mentores do espiritismo que para vocês são seres ascensionados de outro nível que baixam no terreiro como preto velho como caboclo ou mais além Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes se apresentam no terreiro de umbanda como uma preta velha como uma preta velha estou mais além para vocês Ramatiz Ramatiz que já trabalhou com tantos médiums na psicografia de tanta literatura rica em conhecimento tanto espírita quanto na umbanda até alguns irmãos espíritas ficaram indignados de um tempo para cá falando que Ramatiz virou umbandista no astral não existe essa confusão meu irmão somos nós quem criamos aqui Ramatiz também se apresentava no terreiro ora como um preto velho ora como um caboclo de Ogum caboclo Beira Mar de Ogum então meu irmão espírita minha irmã espírita que carrega ainda esse de forma pejorativa a umbanda você meu irmão minha irmã espírita que carrega algum tipo de preconceito por conta do charuto por conta dos trejeitos por conta do brado o que quer que seja antes de carregar e preencher teu coração que você julga ser tão bom na ajuda ao próximo vem falar com a gente vem buscar um pouquinho de conhecimento acerca da nossa religião vem entender que pro astral não existe divisão vem entender que assim como vocês pregam tanto e li também André Luiz falando do nosso lar é maravilhoso se informa um pouquinho sobre o que é a Aruanda a Aruanda é o nosso lar umbandista na Aruanda tá tudo dominado tá cheio de caboclo e preto velho então meu irmão espírita que carregue ainda preconceito com relação a isso começa a trabalhar mais forte essa questão da compreensão do entendimento que vocês julgam ser tão presentes na vida de vocês comece a entender um pouquinho mais e respeitar um pouquinho mais a Umbanda e o Espiritismo não se confundem tem diversas divergências mas elas se convergem na prática da caridade do amor ao próximo quantos trabalhos são feitos em conjunto e vocês nem ficam sabendo quantas vezes ou todas as vezes que pra vocês realizarem um trabalho mediúnico tá cheio de Exu cheio de guardião na porta guardando vocês os mentores que protegem o trabalho de vocês é um monte de Exu chama como você quiser quer chamar de mentor tranca a rua fica despreocupado pode chamar mentor tireri mentor veludo você que sabe eles tão lá ajudando vocês e vão sempre ajudar sabe por quê? porque pro Espírito não tem hora nem lugar eles ajudam eles praticam o amor ao próximo e a caridade mas fica a pergunta você meu irmão espírita minha irmã espírita também pratica a mesma caridade o mesmo amor ao próximo o mesmo entendimento e a mesma compreensão hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo peço desculpa se por acaso tiver ofendido alguém espero que não afinal de contas é só um pouquinho mais daquilo que eu aprendi que eu tô tentando multiplicar de alguma forma e bom na descrição do vídeo tá tem os links de sempre peço que entrem lá curtam as páginas se inscrevam nos canais que estão marcados ali compartilhem deixem seus comentários é importante eu saber faço vídeo mais curto abordo temas diferentes eu tô à disposição gente o intuito é só multiplicar a informação de um banda tá então meu axé meu saravá meu bom dia a todos até mais